Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Investidor Iniciante e no vídeo de hoje eu vou mostrar meu aporte do mês. Eu comprei duas novas ações, ações que eu já estava de olho há um tempo. Eu vou mostrar para vocês o valor das cotas, quantas cotas eu comprei, certo? Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, curta e compartilha, vai me ajudar bastante a continuar trazendo esse conteúdo aqui no canal, compartilhando minha carteira, certo? E vamos lá para o vídeo. Bom pessoal, eu estou aqui na tela da corretora da Uninvest, como vocês podem ver aí nos vídeos anteriores o patrimônio cresceu um pouco, né? Eu investi em aproximadamente 450 reais dessa vez. Eu vou mostrar aqui para vocês as compras. E a primeira ação que eu comprei foi a Transmissão Paulista, certo? É uma empresa, é uma elétrica, né? Já estava de olho há um tempinho, né? Já estava nos meus favoritos ali um tempo, eu vim estudando ela. Esse ano ela não deu dividendos ainda, ela está passando por uma fase meio complicada, mas eu acredito que em um, dois anos a empresa vai dar um bom retorno, né? Ela vinha pagando bons dividendos, se eu não me engano o último dividendo foi no início do ano, né? A data com em dezembro de 2021 e o pagamento em 2022. Então eu acredito na empresa a longo prazo, por isso que eu decidi aportar, né? Comprar poucas ações, mas é uma ação que eu pretendo ficar com ela na carteira por um tempo considerável, né? E se vocês me acompanham desde os primeiros vídeos, vocês podem ver, né? Eu falo como eu comecei a investir, o porquê e um pouco sobre a minha estratégia, né? De comprar empresas boas com dividendos, então eu estou moldando ainda minha estratégia e é basicamente isso. É focar no dividendo, né? E comprar empresas boas, empresas que dão lucro, né? Focada, é claro, no dividendo. Bom, e aí tá a quantidade, né? Seis ações a um preço médio de R$ 23,48, ela já tá nesse preço há um tempinho, né? Inclusive ela oscilava bastante nesse R$ 22, R$ 23, já tem um tempo assim, e eu decidi aportar agora, né? Eu pretendo, né? Ali fazer aqueles aportes constantes, crescer a minha posição, mas a princípio eu já queria dar aquele primeiro aporte, já ter ali em carteira, eu acho que tá interessante pros meus objetivos e é isso. Vamos pra segunda ação. Bom, pessoal, e tá aqui a segunda ação. Banco do Brasil, é isso aí, Banco do Brasil, Banco do Brasil, inclusive, eu acho que é a ação que eu tô mais tempo de olho, né? Eu venho de olho ela há um tempão, acho que mais de um mês, inclusive eu quase aportei nela quando ela tava em R$ 33,00, só que na época eu não consegui, né? Não consegui aportar, não tava com dinheiro em conta e foi justamente na... quando ela deu aquele salto, né? De R$ 33,00 pra R$ 42,00. Mesmo assim, é de uma empresa muito interessante, divulgou um resultado agora do segundo trimestre bem interessante e é uma empresa que dá tá dividendo os constantes, né? Trimestral, sempre tá dando juros sobre o capital também, então se você for ver o histórico de pagamento dela, quase todo mês tem um pagamento do Banco do Brasil. Ainda sim, tá abaixo do valor patrimonial, mesmo tendo subido de R$ 33,00 pra R$ 40,00 e poucos reais, né? Mas eu acredito muito na ação, eu creio que tem tudo pra crescer, não esse ano, né? Por tudo, tudo que tá acontecendo e tal, mas... mesmo assim, é uma bela ação. É, o resultado dela agora, que divulgou recentemente, se eu não me engano, foi até maior do que o do Itaú, né? Então, finalmente consegui comprar o Banco do Brasil e é uma ação que eu quero ficar na minha carteira aí pra sempre, né? Aí tá a quantidade, é... 8 ações, certo? 8 cotas a R$ 39,62. Ela deu uma queda bem considerável, né? Na terça-feira. Ela tava a R$ 42,00. Se eu não me engano, caiu quase 5%, e aí eu falei, é agora, né? Agora que eu compro. E consegui encarteirar o Banco do Brasil. Bom, pessoal, e esses foram os meus aportes do mês, né? Banco do Brasil, 8 cotas a R$ 39,62. E transmissão paulista, TRPL4, né? 6 cotas a R$ 23,48. Como eu falei, são ações que eu acredito, né? Boas ações, ações de dividendos, ações que estão dando lucro constante, né? E esse é o meu objetivo. Encarteirar ela, ficar com elas na carteira, né? O objetivo de comprar boas ações. E é isso. Se inscreve no canal pra mais vídeos, né? Comenta aqui alguma ideia de vídeo, o que você achou, o que você tá achando. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, nos meus aportes anteriores, nos dividendos. Inclusive, vou gravar mais vídeos sobre dividendos, né? Algumas empresas já anunciaram, assim que atualizar aqui na corretora. Eu mostro pra vocês, inclusive fundos imobiliários também. E se inscreve no canal, curta e compartilha, vai me ajudar bastante. Valeu por me acompanhar até aqui e até a próxima. Valeu! E aí